E olha, a chegada dessas vacinas, de mais vacinas, é muito importante pra gente conseguir conter o avanço do coronavírus, né? E Campinas, infelizmente, voltou a ter fila de espera por leitos de UTI-COVID. A gente vai saber como é que tá a ocupação nos hospitais da cidade com o Carlos Giacomelli, que tem as informações. Oi, Carlos, boa tarde pra você. Boa tarde, Karina, boa tarde a todos que nos acompanham. Pois é, Karina, voltou a haver fila de espera aí pra leitos de UTI. De acordo com dados da Secretaria de Saúde, divulgados ontem, quatro pessoas esperam por vaga de UTI-COVID. Claro que o número ainda é longe dos mais de 200 pessoas que tivemos aí na fila de espera no mês de março. Mas, claro, é uma preocupação porque mostra que voltou a crescer aí essa busca por leitos de UTI, por necessidade de um leito de UTI. Lembrando que Campinas, de acordo com dados divulgados ontem, possui dois leitos livres para a rede SUS, né, municipal, e 63 leitos livres para a rede particular. Importante frisar, Karina, que esses dois leitos livres, muita gente pergunta, ah, mas se tem dois leitos livres, por que tem gente esperando na fila pra UTI? Porque existem três leitos reservados pra grávidas, pra gestantes. Por isso, existe essa conta aí de leitos livres, mais pessoas esperando, que essas pessoas não fazem parte do grupo de grávidas. Só pra atualizar os números também, Karina, ontem a gente teve 18 mortes aqui na cidade, né, o número que começa a estabilizar, mas ainda é alto. Tivemos, com os dados de ontem, 3.211 mortes já registradas aqui em Campinas e 98.306 casos registrados na cidade. Portanto, hoje é o cenário, esse número que volta a ter fila de espera, e a gente espera que a população colabore, né, Karina, que fique em casa, mantenha o estanciamento e siga o protocolo aí pra gente não ver esse número aumentar novamente. Volto com você. Com certeza. Obrigada, viu, Carlos, pelas suas informações aqui pra gente.